A gente está aqui, eu tenho o prazer muito grande de receber nos nossos estúdios o senador Rodrigo Cunha, Rodrigo Santos Cunha, senador da República, é de Arapiraca, 38 anos, advogado, casado, filiado ao PSDB, foi deputado estadual na legislatura de 2015 a 2019, onde obteve mais de 60 mil votos, exatamente, não é bom dizer que voto é difícil, dizer a quantidade, 60 mil 759 votos como deputado estadual, sendo o deputado estadual mais votado de Alagoas. Foi candidato ao Senado e também conseguiu ser o senador mais votado de Alagoas, com mais de 30% dos votos, tendo aí 895 mil 738 votos, voto com uma beleza. Ele atualmente é presidente do PSDB aqui no estado de Alagoas. Então, senador Rodrigo Cunha, eu quero agradecer a sua presença aqui no programa Tribuna Livre, seja muito bem-vindo ao programa, seja muito bem-vindo a São Miguel dos Campos e a nossa região, já que a gente está falando aí para mais de 60 municípios. Muito bom dia. Bom dia, Álvaro, bom dia a todos os ouvintes. É uma alegria enorme estar aqui em São Miguel dos Campos mais uma vez, falando, como você bem disse, não apenas para a cidade, mas para toda a região, e falando, confesso a você que eu estou impressionado com a qualidade do estúdio aqui. Ah, obrigado. Em que está instalado o programa Tribuna Livre, um estúdio de primeira linha. Obrigado. Realmente de ponta, como a gente fala. E com certeza a qualidade também das suas informações quando chega na população, e até pelo tempo que eu lhe conheço e que lhe acompanho também, leva a credibilidade, que é o que a gente espera de quem passa informação. No momento que a gente vive muito na era das fake news, e recebe muitas informações de todos os lados, o rádio e hoje o rádio web também, acredito que é cada vez mais aquilo que as pessoas vão buscar para ter certeza de checar uma informação. Então, Álvaro, obrigado por abrir as portas mais uma vez, e fazer essa que também é a minha missão, é conversar com as pessoas, prestar conta do nosso mandato, e principalmente fazer com que obtenha informações e faça um bom uso do tempo que eu vou permanecer lá no Senado. Então, fico muito feliz e vamos conversar. Claro, a gente tem que ficar grato aí pela sua presença, é muito importante. O senhor é presidente da Comissão de Fiscalização e Controle do Senado. A comissão está dando ênfase bastante às obras que estão paralisadas, de um modo geral, no Brasil todo e aqui em Alagoas. E o senhor está dando ênfase especificamente às creches paralisadas. Isso é um problema seríssimo. E a gente tem aqui em São Miguel dos Campos, a gente tem aqui na região várias cidades onde essas obras, essas creches estão paralisadas. O que o senhor poderia falar para a gente sobre este assunto? Bem, Álvaro, historiar um pouco aqui. As últimas pesquisas feitas no país inteiro, ficou comprovado que a população brasileira, depois de muitos anos, quando era perguntada qual o principal problema do país, sempre, você também sabe disso, você é uma pessoa que vive política e tem um termômetro das ruas, as pessoas sempre falavam que o principal problema do país, e poderia pegar uma cidade do interior de Alagoas ou a capital de São Paulo, era sempre a saúde. As pessoas falavam que o principal problema é a saúde, é a saúde, é a saúde. E nas últimas pesquisas, as pessoas já responderam diferente. Isso nos últimos dois anos, dizendo que o principal problema do país é a corrupção. Então, isso ficou marcado na mente das pessoas pelas operações que vão acontecendo, a divulgação que é feita, alguns políticos também sendo presos. E eu tenho uma certeza, Álvaro, que tão danoso quanto é a corrupção, também é a mal utilização do dinheiro público, verdade. Então, causa um mal enorme para a sociedade. E a gente precisa fazer essa veiculação, porque não é normal eu chegar aqui para falar para a sua audiência, afirmar que, no mínimo, isso comprovado, hoje tem 600 milhões de reais de recursos federais em obras inacabadas aqui em Alagoas. 600 milhões? Em Alagoas. Em Alagoas. Isso aí é que está registrado no relatório encaminhado para o Tribunal de Contas da União. Então, fora as outras que ainda não foram registradas. Então, você falar isso e achar que não faz mal a um Estado que precisa melhorar seus indicadores é um absurdo. Então, aqui são vários problemas. Aqui a gente não está falando que é governador, que é prefeito, que é presidente. Na verdade, tem uma série de atores que interferem nisso. Então, eu tenho como missão, sim, fazer com que as pessoas despertem para o que a gente chama hoje de controle social. Ou seja, as pessoas têm que se preocupar com a inauguração da ordem de serviço. Porque, normalmente... Eu não sou netovelho assim, mas, antigamente, os políticos inauguravam as obras, as entregas das obras. Então, se criou essa figura que já é esperada, já é feita. Faz um abaféro na ordem de serviço e a gente não vê as coisas andarem. Tem algumas situações aqui... Pedra fundamental. Teve gente que até gostava de pedra fundamental. Só a pedra fundamental. E tem situações aqui, em alguns locais, que são inaugurados duas, três vezes no seu lançamento. Então, essa parte da fiscalização é, no meu ponto de vista, a principal atribuição que um parlamentar deve ter. E esse parlamentar é o senador, sim, é o deputado federal, é o deputado estadual, é o vereador, que tem como função fazer leis e fiscalizar o dinheiro público e os serviços públicos. Então, se a população desperta para isso, quando ela chegar junto a um vereador, ela não vai pedir a ambulância. Ela vai pedir o acesso à saúde e o vereador tem que cobrar para que tenha ambulância. Não é a função dele ter a ambulância para transportar. A gente sabe que, na realidade, muitos têm uma forma de atender ali aquelas pessoas que são mais próximas. Mas não é essa a função principal. A função dele é fazer com que o serviço funcione. Claro. Fiscalizar, cobrar para que o serviço funcione. Exatamente. Então, quando as pessoas começarem a cobrar o que, de fato, é a atribuição de cada político, as coisas começam a mudar. Então, nessa linha de fiscalização, que sempre foi a minha bandeira, eu passei sete anos à frente do PROCON, onde eu conheci, inclusive, o Bel, foi meu estagiário, o Bel. Hoje aqui está dando aula. Nossa, querido amigo Bel está aqui, Bel vereador está aqui também com a gente no estúdio. Seja bem-vindo. Meu amigo Chiquinho também. O nosso amigo Chiquinho, grande empresário, grande amigo. O Bel, inclusive, foi quem inaugurou o PROCON aqui em São Miguel dos Campos. Faz o quê? Faz uns dez anos, velho? Quase isso. Faz um tempinho. Então, nesse período, qual era a minha função? Era fiscalizar as empresas. Não é perseguir de forma alguma. Resolver o problema. Como deputado estadual, não foi diferente. Então, Álvaro, eu percorri, pessoalmente, fui a 735 escolas, hospitais e delegacias durante os quatro anos, pessoalmente. E isso me fez conhecer a realidade do estado de Alagoas. Me fez entender o que é necessário fazer para que a gente avance. E também fui um porta-voz dessas pessoas que precisavam melhorar o seu atendimento ali ao público. Porque quem está ali numa delegacia sozinho sente um desamparo. E precisa que tenha um efetivo maior. E a minha função era justamente essa. Então, nessa linha de fiscalização, foi algo que eu sempre me identifiquei. Fazendo também o que é a minha atribuição. E quando cheguei no Senado, não poderia ser diferente. Então, eu fui em busca de um espaço. Um espaço onde eu possa exercer com uma força maior essa atuação. Foi justamente à frente da comissão. Então, hoje eu sou presidente da comissão importante. É a comissão de fiscalização, transparência e defesa do consumidor. Pegou a sua área mesmo. Exatamente. E defesa do consumidor. E quando passei a analisar a função da fiscalização, é justamente acompanhar os recursos públicos. E elegemos como prioridade absoluta, nesse primeiro semestre, as creches. Então, fizemos um mapeamento em todo o país. E aí a tecnologia ajuda para isso. O acesso à informação. E o poder político serve para isso. para você chamar o Tribunal de Conselho de União, o Ministério Público Federal, o Ministério da Educação, o FNDE, pedir informações à Caixa Econômica. E fizemos um cruzamento. Encontramos 1.785 creches inacabadas pelo país. Brincadeira um negócio desse. Encontramos 81 creches que estão ou paralisadas ou atrasadas aqui em Alagoas. Então, pessoalmente, ou eu ou alguém da minha equipe foi em todas essas creches. São distribuídos em 67 municípios. Então, já nesse período, já foi feito. Chegamos lá, conversamos com os secretários e em outras situações com os prefeitos. Fizemos um levantamento disso. Para quê? Para achar onde está o gargalo. Algumas situações... Para destravar. Onde é que está travado para destravar? É falta de dinheiro. É falta de documentação. É a justiça... Prestação de conta. Prestação de conta. É a justiça que está atrapalhando. Inclusive, até com o CNJ, nós já sentamos e fizemos um trabalho muito interessante. Porque o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, que é como se fosse um... Vamos aqui dizer, quem acompanha, quem monitora o judiciário. E o CNJ, ele também está partindo para uma linha de acompanhar essas obras inacabadas. Só que ele fez uma linha de corte para acompanhar as obras com valores superiores a um milhão e meio de reais. Então, por quê? Porque são muitas obras de um país inteiro. e nós conseguimos sensibilizá-las para dizer, olha, as creches não têm esse valor, a grande maioria delas é um valor inferior, mas a função social dela é enorme. É muito. É enorme. Tanto para a criança, porque uma criança que passa o período de zero a seis anos fora de uma escola, ela não consegue ter o seu desenvolvimento cognitivo. O mesmo acompanhamento não é de uma criança que passou, não é de até seis anos. E mesmo que depois, com sete anos, ela vai entrar em uma escola, esse tempo para ela acompanhar é muito difícil. É muito difícil. Além disso... Além de facilidade para as mães, não é? Exato. Além disso, tem o lado das mães. Alguns que trabalham. Ou deixam de trabalhar ou deixam de estudar e acabam repetindo o que aconteceu com ela. Ou seja, não vai atrás de oportunidades e permanece, muitas vezes, numa situação de miséria. Então, a nossa função é fiscalizar. Então, fazendo esse levantamento dessas 81 creches, inclusive com alguns prefeitos. Aqui, em São Miguel, não foi diferente. Nós temos duas creches. As creches estão em andamento. Estão num prazo... O prazo que era para ser entregue inicial já ultrapassou. E aí foi uma questão mesmo também... A gente estava praticamente paralisada. A gente vê pouca movimentação. No levantamento aqui com o cruzamento da caixa, cerca de 40% está concluída. E isso aconteceu no país inteiro. Como falei, 1.700 creches, principalmente devido à empresa que quebrou. Uma empresa que foi contratada que quebrou. Então, a nossa função... A falha de uma licitação dessa que entrega tudo isso na mão de uma empresa. Na mão de uma empresa. Eu acho que era uma área que o presidente da República podia trabalhar bastante, porque não está precisando gerar emprego, não está precisando gerar renda. Imagina todas essas obras que estão aqui em São Miguel, vão se basear aqui em São Miguel, mas também na sua cidade, você que está nos ouvindo e nos assistindo, se estivesse funcionando. quantas pessoas estavam trabalhando, quanto estava girando. Então, eu acho que era um ponto para impulsionar até, para gerar mais emprego e para gerar renda e colocar todas essas obras para funcionar. Então, é realmente aí um trabalho muito importante na creche, principalmente pelo lado social que ela faz. O senhor também tem atuado bastante para destravar um projeto que ajuda a resolver um problema do superendividamento. Isso a gente tem visto muito. Então, o que está sendo feito sobre este assunto? Qual é a situação? Como é que as pessoas chegam a esse superendividamento? Bem, Álvaro, a questão do superendividamento, quando a gente fala sobre isso, a gente está falando para 60% das pessoas que moram em Alagoas. Então, isso é um índice estatístico, porque essas pessoas estão no cadastro negativo, no SPC, no Serasa. É justamente aquela situação das pessoas que estão devendo e que não conseguem pagar suas dívidas. Então, sempre foi visto como sendo um problema individual. E não é. Hoje, se eu falo, se eu estou dizendo que um milhão de alagoanos estão nessa situação, é um problema social. a gente está falando das pessoas que, muitas vezes, inclusive, entram nessas dívidas devido à facilidade do cartão de crédito. Você tem um salário de mil reais e tem um limite de 20 mil reais, 10 mil reais, 5 mil reais, muito maior do que você ganha e acaba se dividando. Então, também tem uma responsabilidade de quem dá esse crédito. Então, com essa função, com essa visão, inclusive, já por experiência, cheguei a inaugurar em Maceió um núcleo para tratar desses assuntos com os fornecedores, com os bancos, com as telefonias e conseguimos fazer negociações e resolver o problema daquelas pessoas. E, com isso, elas voltam, inclusive, ao mercado de consumo, voltam a adquirir novos produtos, voltam a renovar essa dívida no sentido de que assumem novos compromissos e, muitas vezes, dar um exemplo aqui a um banco, alguém que deve a um banco 3 mil reais, jamais um banco vai entrar na justiça contra essa pessoa. Por quê? Porque ele vai gastar 6 mil reais para cobrar. Agora, ele deixa a pessoa negativada que causou ela um prejuízo. No entanto, se você consegue um diálogo diferenciado, você vai conseguir pagar esses 3 mil reais de uma maneira parcelada, de uma maneira que caiba no seu bolso e o outro lado vai receber. Então, muitas vezes, o que falta é um diálogo. Então, esse problema é um problema social nacional. Temos um projeto de lei que já foi aprovado no Senado há 4 anos e que estava dormindo lá na Câmara Federal. Então, tive uma agenda com o presidente Rodrigo Maia, presidente da Câmara, para que ele destravasse e tirasse da gaveta esse projeto que foi muito bem instruído e já foi criado agora, já foi dado o próximo passo, foi criada uma comissão especial para isso, já nomeando as pessoas e aí sim, agora vai ter uma celeridade. Então, olhar, e eu acho que talvez essa seja a diferença do momento que a gente vive, olhar para as pessoas, olhar para o que elas passam, tentar inovar, tentar fazer com que a vida das pessoas melhore. É uma das nossas funções. Então, como eu falei aqui, a gente está falando para um milhão de alguns anos. Só para concluir esse assunto, a gente vê isso acontecendo constantemente com os aposentados. Meu amigo, basta você estar próximo da aposentadoria, você se aposentou hoje, uma semana, 15 dias antes, já começa a ser abordado pelas financeiras. Eu não sei como é que eles têm essa informação, que é outro assunto que nós vamos falar também aqui daqui a pouco, no próximo bloco, inclusive. Mas os aposentados, a gente vê aposentados que hoje estão recebendo quase nada da sua aposentadoria, porque se comprometeram bastante. E a gente que mais vê são financeiras, procurando, ligando, oferecendo, comprando o débito, trocando o débito. Então, isso acontece muito também com os aposentados, não é, senador? Sem dúvida, Alba. E aqui você está mesclando aqui dois assuntos bem interessantes. Eu cheguei a fazer uma audiência pública e convidei, compareceu o presidente do INSS. E a minha primeira pergunta foi justamente essa, dizendo, olha, muitos, muitos idosos são informados que estão aposentados, não é porque recebem uma cartinha do INSS, é porque recebem a ligação do banco. Antes de sair aposentado, eles descobrem que foi aposentado porque o banco disse, olha, você tem uma aposentadoria no valor de tal, tem direito a uma parcela de tanto. Você já pode vir buscar, você tem tanto aqui liberado para você. Como é que isso é possível? E ficou comprovado que houve vazamento de dados. Então, o INSS reconheceu isso. E é algo extremamente importante, porque hoje o produto que é mais negociado no mundo são os dados. Você, quando tem informação sobre aquela pessoa, faz isso. Pega na fragilidade de um idoso, liga para a casa dele, pergunta, você quer dinheiro? Imagina... Você vai comprar uma geladeira nova, você vai comprar uma TV perto da Copa, de uma vez no Campeonato Brasileiro, Copa Nova, você vai comprar uma TV de 40 polegadas. O valor da parcela é pequeno, mas não diz a quantidade das parcelas. Então, muitas vezes, eles são realmente roubados, são enganados mesmo. Principalmente os analfabetos. Inclusive, tem vários escritórios aí conseguindo recuperar, conseguindo recuperar recursos, porque a pessoa que é analfabeta pega um empréstimo desse, não tem condições de saber quanto é que está devendo, quantas parcelas foram, o que deve. É uma maneira muito agressiva. Então, imagine alguém que tem um empréstimo que pague 300 reais por mês. Aí, alguém liga para ela e pergunta, qual é o valor que você paga 300? Aí, diz, olha, é muito caro. Eu vou conseguir para você por 250 e ainda vou lhe dar uma televisão grande. A pessoa vai estar renovando a dívida, vai aumentar a quantidade de parcelas. Quantos anos para frente? Não tem esse conhecimento. Não tem. Então, criar essa proteção às pessoas também é algo importantíssimo de se fazer na política. A gente sabe que tem várias linhas de atuação. Essa é uma das linhas de atuação que eu também me identifico, não é a única. A gente sabe também que tem que investir, tem que direcionar recursos, tem que buscar recursos, ir atrás de emendas, fazer com que os programas nacionais cheguem nos municípios. E a nossa equipe, sinceramente, Álvaro, nesse período de seis meses, já está sabendo onde estamos pisando. Então, conseguimos abrir várias portas, uma perspectiva muito boa de, nesse segundo semestre, já conseguir algo para trazer para os municípios, inclusive aqui em São Miguel. É uma das coisas que o pessoal cobra muito e vai lhe cobrar muito, é isso. Isso aí, não tenho dúvida. vão fazer algumas comparações. Exatamente. E as pessoas têm que ter uma visão mais ampla disso. Não é só a emenda. A emenda faz parte. Trazer obras é importante. Mas, mais do que isso, são esses assuntos que estão sendo debatidos lá que você vem trazendo aí à tona. Olha, são nove horas e cinco minutos. Nós vamos agora para um intervalo. Depois a gente vai voltar e vai continuar a entrevista com o senador Rodrigo Cunha.